Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito solto, Espírito solto Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Sim, Deus, Sim, Deus Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar O Seu perdão, o Seu perdão O Seu perdão é completo O Seu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Seu perdão é completo O Seu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Seu perdão O Seu perdão é completo O Seu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Seu perdão é completo O Seu perdão é completo Ele sara minha alma Ele está na minha alma Não quero Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Eu quero mais que experimentar Eu quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Senhor Deus, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti Não quero só, não quero só me arrepiar, não quero só experimentar, quero mergulhar Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Furioso oceano, vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Em ti eu quero mergulhar Não quero só experimentar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Em ti eu quero mergulhar Em ti eu quero mergulhar